News Flash Keep my kick off the head though Keep my kick off the head though Seguem com o modo que eu falo Vendo o meu cartaz Fazer o que eu faço No tamanho espaço Seguem com o modo que eu faço Olha esse nigga, tô sempre torcendo pelo meu fracasso Mas eu não ligo hoje nigga porque não consegue fazer o que eu faço Você procura outro estilo no game, meu corpo não dá mais espaço Nigga, não dá mais espaço Se eu tô no topo da Coreia, meu Deus, eu só digo obrigada a todos os inimigos Pouco foi graça, só pra crescer o outro que eu posso apoiar pra chegar aqui Se eu tô joelho, eu tô ganhando joelho, tem noite, tem dia pra ver nosso fim Mas eu não ligo pra todos chegar aí, não me educando, não vou prosseguir Pago no topo como o mandalém Toca-me, click every day Fá que porreira, mamãe, não caguei Mamãe, aqui tá tudo bem Meu grupo além, eu já não venho Lá na clique, já tá tudo bem Então, o nosso tratava ser muito humano e sempre passando com a tropa do mantém Chega de verdade, eu vivo pra quem? Sem perda de tarde desses inimigos Fá que no reira, quem tá persegui? Dizendo o peito pra não esconder Deve dar duro, porque eu sou da luz Que eu posso, nigga, nunca desistir Mas como é, gang, eu vou matar o fim Perda de tarde desse wannabe Nigga, profeta, eu não sou daqui Olha esse por cento e fala de mim Fá que eu fui depois dos inimigos Sorry, já tô no plano dos mim Buscamos distante, let's go, let's go Já tô muito fresco e voltou no tremão Eu vivo e curteu Do flow, do flow, do flow Se eu tô no topo agora, meu Deus Eu só digo obrigado a todos os inimigos Tudo foi que essas atentas mudam Com que eu posso apoiar pra chegar aqui Só pra churrar, eu tô pegando o churro Dizendo que tem dia pra ver não subir Mas eu não ligo pra todo esse cara Em nome do cara não vamos seguir Se eu tô no topo agora, seu Deus Pai, protege os meus Eu tô no campo com todas as ideias Problema, não vamos nos céus Eu tô do briga que tá mal ansiá Tempo ser nega que quero verá Mas eu não ligo pro que eu tô com gana No meu Deus, cê vai pra te iluminar Não mando fog pra toda essa fera Que toda minha vida enquanto eu faço o quê? Driba, rega, até briga e me encoda Mas um ganho legal porque tô com alguém Bruma do fog pra bem Quero mais gana pra contem vida Niga, não tenta, viu? Conta, mas clica no topo do game Vamo ir mais além Uh, hoje eu só peço obrigado Porque é tudo que eu sei por causa de ter A deputência de mim Mas eu já sou muito melhor do que tu, yeah Ele vai estar bem em cima Hoje a minha vida é um bruxo Então, niga, não se apoia Porque eu tô sentindo que tá entendendo O que que eu faço? Eu disse, nigga, tô sempre torcendo pelo meu fracasso Mas eu não ligo a gente, nigga Porque não consegue fazer o que eu faço Quem se procura outro estilo no game Meu corpo não dá mais espaço Niga, não dá mais espaço, yeah Se eu tô no topo da Coreia, meu Deus Eu só digo, obrigado a todos os enemies Porque foi graças a todos Eu digo que o que eu posso apoiar pra chegar aqui Sou dojo gara, dojo gara 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 Não vão conseguir, yeah